Opa, tudo bom? Bem se não tiver, meu amigo, já sabe né, que ela só vai ficar agora, porque vamos continuar aqui a nossa aventura em Backpack Hero, diretamente de onde paramos no vídeo passado, que foi exatamente aqui, simbora no nosso modo difícil 4, vamos lá, deixa eu ver o que tem pra fazer, já tem um baúzito aqui, só que está trancado, tem um ferreiro aqui pra gente ver o que ele faz, dois de queima pra uma arma, bloqueio pra um escudo, um de impressa pra uma estrutura, um de meia, 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 um Cara Nossa, mano O que? Energia suficiente? Algo de errado não tá certo aqui Como assim energia suficiente? Não entendi Não, pera lá, calma lá, calma lá 17 de dano só descarto? Nossa, cara, que isso, velho Não, calma lá, vou descartar Meu Deus Calma, 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 calma Calma, por que eu tenho energia suficiente? Pera Olha, 2 O que? Não, calma lá, a gente tem um pequeno problema aqui, tá? Pô, tá dando muito pouco dano Tá dando 2 de dano já e tá gastando 1 de energia Toda vez que eu uso isso Por falar a verdade, eu não entendi muito bem Ou será que tá pegando isso aqui E tá usando esta arma? Pode ser, olha lá, e tá gastando 1 de energia Do mesmo jeito Esse escudo tinha que estar aqui na frente, então E eu não tô gostando disso não, tá diminuindo muito O dano das minhas armas ali Nossa, eu tô com 3 de vida, irmão Do ramo dá 5 de veneno e eu vou de base Eu vou de base Cara, se eu não... Não, mas ele morre agora Se eu não matasse ele agora, eu ia morrer Por causa daquele 5 de veneno Não, eu não gostei dessa relíquia não Vou falar a verdade, hein Ah, mas ao longo de uma linha diagonal Recebe mais 3 de dano Isso aqui é bom? Isso aqui é bom pra caramba, inclusive Ah, não sei, hein Essa relíquia aqui agora tá me fazendo repensar minhas escolhas Ó, isso aqui é bom pra caramba Vou deixar ela quietinha aqui Ó, se eu deixar ela aqui, inclusive Ela afeta essas 3 Ah, eu acho que eu vou arrancar essa relíquia fora Não posso pegar mais nada, né? Infelizmente Essa relíquia aqui não tá meio memes Pro meu gosto Esse almo também tá diminuindo o dano das minhas machadas aqui, né? Mas é isso aí Conforme isso, eu não tenho muita coisa que eu possa fazer, não Ah, já consegui aqui derrotar os Nilbas Deixa eu ver o que tem cá pra baixo Nesta interrogação Cara pra fazer a troca? Não, obrigado Tá, não quero fazer troca com nada Ah, aqui tem um baú Deixa eu dar uma olhadinha O que isso faz? Repetidor Destrói cargas Cria uma nova carga de 1 de energia Pra cada energia que a carga retinha Ah, ele cria uma carguinha, né? Extra Por exemplo, se eu uso o núcleo aqui E sai uma carga com 3 Na hora que entrar naquilo vai destruir Vai criar 3 de 1, né? Ah, tá bom Vou pegar pra vender isso Deixa ele quieto aqui Ah, uma boa dá uma vendida naquilo ali Ah, e aqui tem um Q cultista Nossa, mano Eu tô achando que eu vou de base, hein? Tô falando bem verdade Esse espírito escudo aqui Não... Sei lá, cara Não tá me apetecendo esse negócio Tá diminuindo muito o dano das coisas Menos 1 de dano esse combate Cada vez que é usado, né? Sei não, hein? Tá... Tá meio memes isso aqui Não vou mentir pra você Tá um pouquinho memes demais até Eu queria vender isso Pra te falar a verdade Eu vou deixar aqui Depois eu vou vender essa relíquia Eu não gostei dela, tá? A gente vai vir aqui agora Meu pai amado, velho Olha a quantidade de dano que eu vou levar Não, não, calma Calma, tá de boa Tá de boa Não, tá de boa Tá de boa Ó, já foi Olha lá Energia suficiente, né? Meu Deus Nossa, esse cara... Não, não Não, não, não Tá de boa, tá de boa É só me desesperar, Douglas Se você não desespera Coisas boas acontecem Eu acho Mais ou menos Tá bom? Por favor, não me dá A coisa, não Deixa eu bater nesse cara aqui de trás Pra reduzir o dano dele Ele vai colocar fúria Não, esse cara Ele tem que de base Ele tem que de base urgente Por causa dessa fúria ali Que ele dá Ah, e eu acho que ele vai de base Ele vai de base na próxima Ó, já foi Cara, esses machados Não estão dando dano não, hein? Eles só estão dando Coisa Tá dando zero de dano Só tá aplicando veneno Não Não, eu vou vender essa relíquia ali Deixa eu só encontrar a próxima loja Tô vendo que eu tô dando Muito pouquinho dano, velho Tá meio esquisitinho isso daqui, tá? Vamos pegar nossos itens Tá esse machado aqui, pode ser, né? Uma maldição E isso daqui Quando o escudo adjacente é usado Cria uma carga com de energia Olha essa parada Tô te falando É o que eu tô acabando de falar, cara Ó, a gente coloca esse treco pra cá E vai usar essa arma de novo Não, pode ser usado uma vez a cada turno Calma lá Mas eu posso fazer um bem bolado depois aqui Olha, dois de mana A gente tira isso Coloca esse daqui, beleza? Tá, e por enquanto é só Eu vou reorganizar um inventário Daqui a pouco Deixa eu só achar uma loja, né? Aí eu pego e organizo tudo Dá pra colocar aqui Pra usar esse negócio de novo Se bem que vai bater aqui E vai dar energia suficiente, né? Coloca pra cá, ó Será que tá contando o uso disso aqui Quando usa o escudo? A gente vai descobrir agora, inclusive Ahn... Tá, vamos cá pra baixo Meu Deus Mais maldição não, cara Moral, velho Tá bom Ha! É, deu energia suficiente nos dois, mano Ok Ainda bem que eu tô com bastante armadura Beleza Foi De base também Tá dando energia suficiente Nas duas cargas ali Mó tristeza, né? É por isso que tá dando energia suficiente Porque tá usando Mas a carga tá vindo ainda Hum... Tá bom, tá bom, tá bom Agora aquela relíquia que faz A carga sair e voltar Seria útil, né? E eu vendi Ah, nossa, que legal, né? Fica se lembrando disso mesmo, Douglas Fica aí se lembrando Quão idiota você é Tá, vai ver aqui, né, velho Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Olha, isso aqui é bom, tá? Três de dano a todos os inimigos e veneno, tá? Deixa ele quietinho aqui Na lojinha Meu pai, calma, 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 calma Tem um cara ali Pera aí, tem um cara ali Mas eu não tenho muita escolha, né? Tô com 22 Não tem nem o que gastar aqui Ah, passei mesmo, velho Vambora Tá, agora eu vou vir aqui E vou vender isso 39 reais Vou vender isso 49 reais Eu vou também Não sei se eu vendo essa parada aqui, velho Se um de esquiva tá ajudando um pouquinho, né? Mas só que tá tirando muito dano daqui Tá dando menos 4 de dano, pô Não, eu vou deixar ali Vou deixar ali Vou deixar, vou deixar Calma lá Agora Ó, eu vou fazer a melhor arrumação Que você vai ver na sua vida, tá? Vou pegar esse arco espalho Vou colocar aqui Quando usar esse escudo A energia vai descer E vai bater nele Mais 7 de dano aqui pro pai Eu coloquei a gema aqui E olha a quantidade de arma Que ela tá afetando Nossa Muito bom isso daqui também E é isso, né? Eu vou continuar com o meu elmo Estou quase vendendo Mas ainda não Armas nesta coluna Recebem mais 200% de bônus de dano Neste combate Esse negócio já salvou uma vez, hein? Ó, esse negócio Uma vez, tá? Uma vez Eu tenho uma história pra contar, né? Alguns vídeos atrás Eu tinha uma pedra dessa Eu só ganhei por causa disso Se eu pego e compro e coloco aqui Ele vai dar bônus pra essa e pra essa Eu vou comprar O 35 pila E vou deixar quietinho aqui Deixa aqui Porque quando chegarmos no boss Isso aqui será usado Mas vai ser usado com muito fervor, irmão Esse treco ali, tá? Deixa ele quietinho ali Já guardado pro boss Então você já sabe o que vai vir por aí, né? Agora eu tô com 11 reais de volta Nossa, que bacana, né? Ahn, deixa eu dar uma olhada Nesse baú de tesouro Ver o que que tem E o bicho já tá ali me seguindo Agora, eu enfrento isso Urso polar e cutiça escolhido Ou eu meto o pé daqui? Fica aí a minha dúvida, né? Hum... E olha, segundo a minha experiência Eu não vou enfrentar não, tá? Eu vou meter o pé Até porque Se você olhar meu inventário O que que tem mais pra mim pegar aqui? Nada Esses bichos nem lendário dropa direito Se dropasse pelo menos um lendário 100% Eu enfrentava Mas... Sou cagão Vambora Vai, vai, vai Vai seguir a mãe, né? Foi embora mesmo, beleza? O negócio aqui é completar o game E não matar todo mundo Vamos ver o que que tem Ah, tá tudo trancado os baús, irmão Dinheiro, vida XP Eu preciso subir direto lá Bora Sem ficar... Ah não, mano Gelo não, irmão Ai, cara Nossa, essa parada é ridícula Nossa, aquele bloco de gelo é ridículo, velho Olha Olha Tomou, né? Puts Três usos E quando esgotados os usos é destruído Mais um custo de energia nesse turno, cara Ó, vai ficar aqui, ó Que é uma boa Será que eu uso o meu escudo ainda? Acho que eu não consigo usar o escudo Se eu colocar esse treco aqui não, hein? O cara vai me roubar 11 reais Nossa, mano Fumaça também Meu amigo Vai criar fumaça em tudo aqui, né? Nossa, nem sei o que essa fumaça faz, irmão É, ele me roubou dinheiro e vai... Sai correndo, né, velho? Não tem muito o que eu posso fazer ali Tá Ah, deu dano pelo menos, vai E eu... Eu tô com cedo de vida Eu dei uma esquiva Tá vendo? Se eu... Nossa, se eu não... Nossa, mano Se eu não tenho aquilo ali é GG, irmão Tá bom, beleza Ok Esse cara vai só colocar armadura E ele vai colocar outro trequinho desse A gente coloca aqui embaixo já Bora Eu tô subindo, eu vou... Beleza Eu vou direto pras vidas lá Olha, três de mana Nossa, isso aqui é excelente Eu queria ir mais espaço pra colocar a mana aqui Mas aparentemente eu não tenho, não Dá pra colocar aqui Dá pra coletar aqui embaixo, na verdade, né? Só que o que eu vou arrancar daqui pra fazer esse milagre, né? Ah, não tem como fazer Eu vou colocar esses três de mana no lugar daqueles dois ali Deixa ele aqui quieto Que veio de bom aqui pro pai Nossa, foi uma espada lendária Vamos lá Dá 16 de dano essa espada aqui Dá 8 de dano duas vezes Só que é mais um curso de energia pra esse turno, né? Nossa, se ela coubesse aqui embaixo Mas ia ser tão bom, cara Por um espaço eu não pego ela Ah, não, pera Não precisa Nossa, olha... Oh, 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 oh Douglinhas gameplays O que você tá fazendo, irmão? Tá Agora temos aqui algo dando 16 de dano A lâmina vorpal Deixa ela quietinha aqui Nossa, agora sim Agora sim Ela cabe aqui Eu tava viajando Eu tava contando com esse negócio aqui Eu tô louco das ideias Backpack Hero tá entrando na minha mente já Tá no grau ali Eu vou subir aqui Eu preciso pegar aquela vidinha ali em cima Tem uma forja aqui Eu não tenho dinheiro Ah, beleza Não, o cara da estática, né? Não, tranquilo Não, tranquilo Cara, não Isso aqui é um dos bagulhos mais ridículos que já colocaram nesse game, tá? Falo mesmo Eu vou morrer se eu não fizer isso Tenho certeza absoluta Que eu vou vir de base Se eu não colocar esse salame aqui e me curar Bora Batendo esse cara logo Beleza Agora a gente baixa esse doidão Tá Agora o cara O bestalhado Ele vai colocar Duas estáticas Eu vou enfiá-las aqui Nossa Nossa, que legal Nossa Ah, não, não Nossa, divertido Divertido, né? Mais divertido que isso daqui Não existe Nossa, não Jogo super divertido Beleza Agora você morre Morre, velho Não, não, não Morre Só morre, irmão Só morre Só vai Só vai Só vai Pena que não tem como botar esse negócio ali em cima, né? Tá bom Mano, se você quer me colocar mais um statico Dao o F4 nesse jogo agora Ele vai me colocar veneno Meu Deus do céu Nossa, cara Esse veneno me dá dano Por fora do meu escudo, velho Vai, mano Vai, vai, vai Pronto, beleza Vamos pegar nossos itens aqui Olha, mais três, hein? Isso aqui é interessante Ah, sei lá, cara Eu queria muito colocar Essa pedra de mana em algum local aqui Pra meio que, né? Agora dá, né? Agora dá pra fazer isso Tá bom Mais três de mana Ou Eu fui salvo pela máscara metálica, né? Agora dá uma curada, né? Se não fosse aquela máscara metálica ali Eu não tinha saído vivo dessa daqui Ainda bem que eu não vendi ela Tem nada pra fazer, né? Três de lentidão inimigo pra uma arma Nossa Nossa, que legal Ajuda mesmo, viu? Nossa, como você ajuda Mano, tem dois ursos polares aqui Atualmente, dentro do jogo Não tem nada que tira Aqueles dois gelos que o urso polar dá E aquele gelo arranca muito dano se eu descartar Por exemplo As maldições tem as lanternas, né? Porém, o gelo do urso polar, tipo Tomou Já era Aí o jogo me coloca dois ursos polares aqui No modo difícil 4 Como que eu vou sair daqui? Me explica, me explica Como que eu vou sair? Vou trocar isso aqui pra cá Porque, se não me engano, o gelo ocupa quatro espaços Eu vou ter que apelar pro lado deles Vou colocar isso aqui aqui Pra já usar de primeira É isso Agora a gente vai lá e tosse Reza três avi-mari e dois painossos Pra conseguir passar disso Bora Eu tive que apelar, cara Eu tive que já pegar aqui E usar minha arma secreta Que eu tava guardando pro boss, né? Fazer o que, né, irmão? Ó, ó Lá vai ele, ó Colocou um gelo Onze de dano se eu descartar isso É impossível É humanamente impossível De eu conseguir descartar esse negócio Agora ele me coloca outro gelão Tá, vou colocar esse gelo aqui Beleza Bora Nossa, que engraçado, né? Nossa, que engraçado, jogo Nossa, que engraçado Não, jogo Jogo super engraçado isso daqui Ah, mais dois gelinhos? Não, tranquilo Tranquilo O que que é dois gelinhos? O que que é um pedro? Porque ele tá cagado já O custo é de dano Que esse cara não me dá ainda Tranquilo Tá, tô com dezoito de armadura E aí eu Não, não, não Não, não, não Tá de boa Tá de boa Tá de boa Tá de boa Né? Quem olha assim pensa Nossa Jogo fácil, né? Jogo fácil Ah, jogo fácil sim, viu? Na moral, mano Agora eu fiquei muito revoltado, velho O que que é isso aqui? Ao levar dano Adiciona dois de pressa pra si mesmo Mas isso é bom Deixa esse negócio quieto ali Ao levar dano Adiciona nove de bloqueio Pô, isso é bom também, cara Eu só não tenho local pra colocar, né? Mas esse pressa aqui é melhor Deixa ele quieto ali Aqui tem um baúzito Deixa eu já abrir pra ver o que que veio Nada Eu tenho interrogação aqui pra gente dar uma olhadinha É o rato Não quero E aqui embaixo tem inimigo Não, agora acabou Não, agora Agora não, não, não Agora acabou Acabou, acabou, acabou Acabou o gameplay Né? Pela madrugada, né, cara? Bora Bora, só vamos Aqui, infelizmente Eu só aceito a derrota Nossa 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 Não, não, não É impossível É impossível É impossível É impossível Aqui não tinha como Aqui Não tem o que eu faça aqui Que eu consiga passar, velho Não tinha nada pra me curar Não tinha Aqui o jogo Infelizmente Ele me venceu Mas sempre podemos recomeçar Como eu disse no começo Aqui do modo difícil 4 Eu iria recomeçar Eu tentei apelar pro lado do jogo, né? Pegando aquele negócio Mais de 200% lá Não deu certo Ah, não tem muito que eu possa fazer, né? A gente já recomeça aqui Só que esse recomeço Vai ficar pro próximo vídeo Cara, você viu que o jogo Deu uma pelada bacana pro meu lado Não tem como tirar Aquelas pedras de gelo do urso Infelizmente Não tem o que eu fazer Eu levei dano à toa lá Se tivesse alguma coisa Pra tentar me precaver Você pode ter certeza que Eu ia tentar procurar aqui Pra achar Tipo aquele colar Que removia a maldição Ou as próprias lanternas do jogo Que removem a maldição aqui também Pra todo efeito negativo Tem alguma coisa Que você consegue retirar Só pros gelos Que ainda não tem Não sei se eles estão planejando Colocar Mas enfim Deve ser pra escalonar A dificuldade do jogo Escalona bem, né? Mas olha só Esse vídeo vai ficar por aqui, tá? No próximo vídeo Começaremos de novo A nossa próxima aventura Vou até andar aqui logo Pra cripta A gente já começa A gente já começa no próximo vídeo Daqui Da parte 1 mesmo Então Vou construir a build de novo E vou tentar passar de novo Uma hora vai Uma hora eu passo Desse modo difícil 4 Não foi dessa vez Que eu consegui Mas Você vai ver, tá? Você vai ver Você vai se surpreender Com a build que eu vou fazer agora Então é isso, tá? Se você chegou até aqui Não se esquece de descer Deixar a sua inscrição Deixa também o seu gostei Verifica se você não clicou No gostei No canal Pra fortalecer o trampo Feito aqui E nos vemos no próximo vídeo J. Tomazoleu falou Tchau, tchau